E aí, eu conheço sempre alguns... Eu tenho pacientes dentistas, eu tenho pacientes médicos, eu tenho alunos dentistas, eu tenho alunos ortopedistas funcional dos maxilares, eu tenho alunos fisioterapeutas, osteopatas, quiropraxistas, fonaudiólogos. E cada um tem sua experiência com os recursos eletrotermofotototerapicos. Mas eles, quando observam o quanto é mais saudável fazer o paciente estimular o seu poder de autocura, e que poder é esse? O poder do corpo mesmo se regenerar, do corpo mesmo eliminado, combater fisiologicamente a sua função. Quando eles começam a perceber isso, existe o ditado, contra fatos não há argumentos. Quando no dia a dia começam a colocar em prática e vê alunos, alunos não, vê pacientes que quase não abrem a dor por dor, abrindo a boca, dobrando, triplicando a amplitude, diminuindo a queixa, dizendo, doutor, o senhor era o anjo, sem ter colocado eletrotermofotolaser, nesse sentido, falaram, uau! Mas isso não quer dizer que as outras técnicas não são boas. São. Mas bom mesmo é fazer você ficar saudável. Eu costumo dizer o seguinte, todo mundo quer ficar magro, mas qual é a melhor forma de ficar magro? Qual é a melhor forma de você manter o corpo em forma fit, com a numeração de roupa que você deseja? A melhor forma é exercício, reduzindo o número de carboidratos, reduzindo o número de açúcares, de farinhaces, de laticínios. Porque são inflamatórios para o corpo. Porém, se você tem a opção de emagrecer com os estímulos medicamentosos, que se faz por aí, isso não tira a função de emagrecimento desses medicamentos. Mas qual é o melhor? Não é fazer o corpo recuperar a sua função? Opa! Lógico. Não é fazer o seu metabolismo aumentar, o seu gasto energético aumentar, diminuindo a oferta e estimulando a queima dessa gordura? Ótimo! Ótimo! É isso que eu quero ensinar a você. Eu quero lhe ensinar a não ser dependente de nada, mas sim estimulando o corpo a recuperar-se. Logicamente, que cada caso tem um caso na gravidade. E dentro dessa gravidade, o trabalho multiprofissional é excepcional. Porém, contudo, entretanto, todavia, cada coisa tem o seu momento. E aí, eu estou aqui exatamente para trazer tudo isso para você. Para impactar, trazendo literamente essa abordagem. Para abrir a sua mente e fazer com que você tenha pacientes de ATM sem dor, de forma consistente. E a sua abordagem impacte positivamente essas pessoas. Que elas literalmente vejam que você é experto em um assunto. Que você é o profissional capaz de cuidar da dor dela. Não por blá, 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 por conversa, mas porque você tem competência, tem resultado e mostra aquilo que faz. E aí, galera, é o seguinte. Qual o melhor modelo de exercícios a ser usado com os nossos pacientes? Randy, por favor, me ajuda. Nós temos dois modelos extremamente importantes. O primeiro é o modelo isométrico. Os exercícios isométricos, eles são extremamente importantes dentro do processo terapêutico. Porque os exercícios isométricos, eles passam a dar uma alerta. Eles passam a reativar a função muscular. Ele passa a dar consistência, principalmente para aqueles pacientes crônicos, com dores e disfunções há anos. Com problemas dos pacientes há anos. E que, muitas vezes, o outro modelo de exercício isotônico, onde tem amplitude das extremidades articulares, ele vai fazer você movimentar-se com desequilíbrio. E daí, uma tendência de luxação de disco, de subluxação de disco, um estímulo demasiado a ligamentos, um estímulo demasiado a outras estruturas que não são pertinentes. E aí, é super importante que você entenda. Todo início de exercício, de terapias com o paciente, o isométrico é extremamente importante. O tônus da língua, pressionando o palato, pressionando as estruturas, o movimento da mandíbula para frente, para trás, para cima, para baixo, lateral, é extremamente importante na propriocepção. E dentro dessa perspectiva, o que é que eu quero agora? Cada um de vocês, quem tem dificuldade de abrir e fechar a boca? Quem tem um estalido na hora de abrir e fechar a boca? Quem sente queixa, limitação na hora de abrir e fechar a boca? Abre e fecha a boca. Olha aí o Ricardo, tem estalidos, vou praticar em mim. Show de bola. Cristiana, eu. Então, observa bem a característica do teu estalido. Abre e fecha a boca. Show de bola. O que é que eu quero com essa dinâmica? Eu quero que você mantenha seu queixo aqui e que você bote o estímulo do polegar fazendo uma resistência. E você vai empurrar essa mandíbula para encontro desse polegar sem deixar mexer. A resistência aqui. Vamos lá? Começou. Empurra. Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza? Agora o outro lado. Para cá. Um, dois, três, quatro, cinco. Para o outro lado de novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Para o outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco. Para o outro lado. Três vezes para cada lado. Um, dois, três, quatro, cinco. E para cá. Um, dois, três, quatro, cinco. Ok. Agora eu quero que você abra e feche a boca comparando com a sensação que você estava antes. Abre e fecha a boca. Observe como essa perspectiva acontece. Veja. Parece que a gente começa a sentir uma leveza. É caraca mesmo, gente. Eu não estou aqui para ensinar você o que todo mundo fala. Aquele blá, blá, blá. Aquela coisa que não gera resultado. Você precisa parar de estudar aquilo que não gera resultado.